O governador José Ivo Sartori reuniu-se nesta quarta-feira no Palácio Piratini com líderes das bancadas da Assembleia Legislativa. Após o encontro, o governador anunciou a não retirada do regime de urgência dos dez projetos do ajuste fiscal do Estado, entre eles a criação da Previdência Complementar para os servidores públicos estaduais. Ela é a favor dos servidores do Rio Grande do Sul pelo seu futuro. Não queremos mais que o Rio Grande tenha amanhã ou depois o mesmo constrangimento de parcelar ou de atrasar salários. O Rio Grande do Sul tem uma folha de pagamento de 54% de aposentados. O segundo Estado tem 27%, que é o Estado de São Paulo. E nós não estamos olhando para o hoje, nós estamos olhando para o amanhã e para o futuro, tanto dos servidores como da sociedade gaúcha, que ela espera de nós essa atitude. E devo dizer que, acima de tudo também, além de ser a favor dos servidores, depois do que ocorreu no dia de ontem, se eu tomasse outra atitude que não fosse essa, eu estaria também afrontando o Parlamento como ele foi afrontado no dia de ontem.